Então, pergunto, bipolar que usa lítia é para o resto da vida? O estabilizador de humor na bipolaridade é todos os dias o resto da vida. Pode ser que a pessoa vai trocar de estabilizador de humor, pode ser que ela não vai permanecer com o mesmo. A bipolaridade a gente consegue controlar, mas a gente não consegue curar. A questão é utilizar o medicamento todos os dias o resto da vida. E quanto antes a pessoa com bipolaridade reconhece isso, aceita isso, melhor. Porque a principal causa de episódios de humor na bipolaridade é o uso incorreto do medicamento ou abandonar o tratamento. De longe, de longe. A primeira causa é parou o remédio, a segunda causa é parou o remédio e a terceira causa é estar tomando o remédio errado. É, na verdade, não só para o meu bem, mas é um benefício de eu ter nascido nessa era. Porque se tivéssemos nascido ali 100 anos atrás, você não tinha nenhum remédio para bipolaridade. Isso que muitas pessoas, às vezes, não se atentam. 100 anos atrás, não existia o lítio. Ou até existia de outras formas, mas não era utilizado na bipolaridade. Lítio veio ser utilizado, assim, mais na bipolaridade em 1949. Lá em 1800, 1700, também não tinha. Então, imagina. A pessoa com bipolaridade hoje deu a sorte de nascer na única era, num único século onde que isso é controlável. Num único século onde que existe possibilidade de tratamento. Todas as outras pessoas bipolares por várias e várias gerações só tinham como alternativa sofrer. Era a única possibilidade. Você ficava alterando o seu humor e sofrendo com aquilo. É nesse século que a gente conseguiu, finalmente, ter alternativa de controle para a bipolaridade. É perfeito? Com certeza não é perfeito. Mas é muito melhor do que a gente não ter nada. E é muito melhor ficar sofrendo a vida inteira com alteração de humor. Porque a bipolaridade não é doença moderna. Bipolaridade sempre existiu. Você tem aí relatos de bipolaridade que foram feitos por Hipócrates mais de 2 mil anos atrás. Mas apenas 1 terço das pessoas vão estabilizar com um só medicamento. Então, se a pessoa estabiliza o humor, fica bem só com o lítio, ela deu sorte porque ela faz parte desse 1 terço. 2 terços vão precisar de 2 ou mais medicamentos para estabilizar. Então, já tem que saber disso de cara. Mas a maioria, 2 terços das pessoas com transtorno bipolar vão estabilizar só com 2 ou mais medicamentos. Isso que a gente sabe. Não é incomum que na bipolaridade vai encontrar pessoas com 3 medicamentos associados ao mesmo tempo. Ele é o medicamento mais efetivo que existe na bipolaridade porque ele é efetivo em 3 fases. Na depressão, ele é efetivo na mania e é efetivo na manutenção. Nenhum outro medicamento que existe é efetivo nessas 3 fases, só o lítio. A gente sabe também que o lítio é neuroprotetor. Isso já tem vários estudos mostrando. A gente sabe também que pessoas utilizando lítio têm o risco de suicídio muito diminuído. Fizeram aí um estudo comparando as pessoas com transtorno bipolar que estão utilizando lítio e pessoas com transtorno bipolar que não estão utilizando lítio. As pessoas utilizando lítio tiveram muito, mas muito menos suicídio. Então, a gente sabe que é um medicamento protetor. Mas o tratamento é sempre individualizado. Depende de cada pessoa. Então, o lítio é bom para todo mundo? Não, não é bom para todo mundo. Tem muitas pessoas que não vai tolerar o medicamento, vai ter efeito colateral. Ou tem um problema no rim, por exemplo, onde você não pode passar o lítio. Nesses casos, a gente tem que buscar alternativas. Outros estabilizadores de humor. Um deles é o lamitor, que é a lamotrigina. A gente sabe aí que funciona bem para prevenir episódios depressivos no transtorno bipolar.